De número 14.000, vem pra cá, Zezé do Tito! Boa noite, Pinho d'água! Boa noite a todos do palco! Zezé do Tito, 14.000, mais saúde, educação, trabalho e segurança. Vote Arthur, 12! E a vota a todos! Convidamos também aqui à frente, candidata vereadora de número 14.000, 644.000, Raquel! Vem pra cá, Raquel! Olá, gente! Boa noite a todos! Boa noite! Sou candidata vereadora, tenho muitos planos de projeto. Um dos meus planos é estar ajudando todas as igrejas, independente de qual seja a denominação. Preciso do seu voto de confiança para que eu possa estar representando a cada um de vocês. O meu número é 14.644. E pra cidade avançar de novo, vote 12! Vote Arthur! É a mulherada tomando conta também da política! UBÉ! UBÉ! E aí E aí